Eu quero alguém que quando acabe fevereiro O ano inteiro venha comigo morar Quero um amor que vá além da brincadeira E que depois da quarta-feira ainda queira namorar Eu quero alguém que quando acabe fevereiro O ano inteiro venha comigo morar Quero um amor que vá além da brincadeira E que depois da quarta-feira ainda queira namorar Pra que viver outra paixão de carnaval De perro e colomia Fantasiando um amor que acaba quando a vida volta ao seu normal E a emoção logo termina no silêncio do tambor Eu quero alguém que quando acabe fevereiro O ano inteiro venha comigo morar Quero um amor que vá além da brincadeira E que depois da quarta-feira ainda queira namorar Não vou sofrer outra desilusão igual Só confetes serpentina espalhados pelo chão Pois dessa vez eu vou mudar esse final Você comigo combina E eu não te deixo mais não Eu quero alguém que quando acabe fevereiro O ano inteiro venha comigo morar Quero um amor que vá além da brincadeira E que depois da quarta-feira ainda queira namorar Pra que viver outra paixão de carnaval De perro e colomia Fantasiando um amor que acaba quando a vida volta ao seu normal E a emoção logo termina no silêncio do tambor Eu quero alguém que quando acabe fevereiro O ano inteiro venha comigo morar Quero um amor que vá além da brincadeira E que depois da quarta-feira ainda queira namorar Não vou sofrer outra desilusão igual Só confetes serpentina espalhados pelo chão Pois dessa vez eu vou mudar esse final Você comigo combina E eu não te deixo mais não 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 Obrigado.